Já faz um bom tempão, havia um vulcão Que vivia só na imensidão do mar Lá de cima com a visão dos casais em união Queria ter seu alguém também Da sua lava veio esta canção de esperança Que por muito tempo ele cantou Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim E junto a você, com alguém ao meu lado Feliz eu ficava e o nosso amor cintilava Estar sozinho sem querer fez sua lava endurecer até Que se viu à beira da extinção Mas sem ele notar bem lá no fundo desse mar a via Mais alguém ouvindo sua canção Ela sempre escutou sua lava aumentou Porque a canção tocou seu coração Quando ela viu chegar o dia de encontrar quem cantava Sua canção era a última vez Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim Eu junto a você, com alguém ao meu lado Feliz eu ficava e o nosso amor cintilava Lá do fundo seu amor Tão famosa se mostrou Em volta ela olhou Mas seu cantor não viu De novo ele tentou cantar pra ela ouvir E o notar mais só Que sem lava não tinha canção Com lágrimas o mar encheu E o sonho dele se perdeu E o sonho dele se perdeu Ela se lembrou de tudo o que antes sentiu Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim Eu junto a você, com alguém ao meu lado Feliz eu ficava e o nosso amor cintilava A emoção foi total por se encontrarem afinal A partir daí sua lava só cresceu Agora não tem solidão com aloha Como o refrão se você os visitar Vai ouvir assim Eu digo que meu sonho é ver Nós dois juntos aqui Assim me envelheceu Graças à terra, ao mar e ao céu azul I love by you I love by you I love by you Eu acabei de conseguir gravar essa música inteira Depois de 50 tentativas Aí eu vi que a câmera tava desligada Então eu espero que agora ela esteja gravando Eu botei uma tiaguinha de flores pra ficar assim no pinho Nasdaiana e tal Mas eu acho que ela sumiu no meio do meu cabelo Eu vou te dar a ver Eu vou te dar a ver Eu vou te dar a ver